Pensa, pensa, pátam, fã, pátam Peg,pede, pátam, pátam Agora de todas elas sentem que elas sentam E fica, elas sentam, elas sentam E fica, lançando a todas varinha Ana senta, aí fica, elas sentam E fica, e fica, eu vou te mostrar Como é que faz, ok Álvaro, tá na base da luta e música que vai Toma, né?! Sentindo o perfeito que tu cai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha essa louca, música e vai Vai fazer o que tu és, não faz Toma mais, rebolar em cima do seu as Mais, rebolar em cima do seu as Olha como você tá linda, meu bom girão E você sorrindo, tá me desejando E olha meu popo que lindo, tô ficando olhando E pede com o emoji, a cara babando Vou te dar, vou te dar, sorra de bambu Vou te dar, vou te dar, vou te dar, sorra de bambu Agora todas elas sempre que elas sentam Que elas sentam, que elas sentam Que elas sentam, que elas sentam Que elas sentam, que elas sentam Que eu vou te mostrar como é que faz Tá na base da música e vai Tentindo o perfeito que tu cai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Tentindo o perfeito que tu cai Vai mexer sua bunda aqui pro pai